Olá, quarta-feira, 30 de outubro, começa agora o Cidade na TV. Dando continuidade na Semana Cultural e Literária, o Teatro Municipal Fausto Bellini de Gani recebeu o projeto Oficinantes da Companhia Representando a Arte. Eles apresentaram uma adaptação do texto de Luciano Dami à Farda Nova do Coronel. Veja. Isso, Valéria. É um texto chamado A Farda Nova do Coronel, que é inspirado na Roupa Nova do Imperador, mas com características bem brasileiras. Tem um traço de literatura de cordel, um pouquinho de cultura nordestina e atualiza um pouco a história. Quando a gente pensa na história original da Roupa Nova do Imperador, ela trata de algumas temáticas que nós atualizamos. Então, o tema principal é os efeitos da mentira dentro desse espetáculo. A gente pôde ver aí, né, antes da apresentação da peça, até, né, a professora explicando mesmo, para que eles prestassem atenção, afinal de contas eles estavam estudando cordel. Então é muito legal que seja, né, que tenha essa interação. Isso, não é? A Companhia Representando a Arte, que é de Serra Azul, ela já se apresenta aqui há alguns anos com produções no Teatro Municipal. E ela tem esse projeto que é muito bacana, que se chama Oficinantes, que é uma oficina de teatro para introduzir e criar novos atores. E o Richard, que é o diretor, o Richard Barros, que é o diretor da companhia, a gente tem um processo de formação comum e ele me pediu um texto, né? Eu já tinha esse texto, esse ainda não foi publicado. E acabou montando com os alunos, já estão em circulação há algum tempo, participaram de um festival, né, de iniciação teatral, onde foram indicados em sete categorias, ganharam quatro prêmios, né? E hoje, né, se apresentando aqui em Batatais, já se apresentaram pela manhã e agora à tarde, né? Então, rodada dupla aí de apresentação para as escolas aqui do município e também intercalando com apresentações das escolas municipais. A gente teve aí, né, o Alto da Compadecida, né, apresentado aí para uma das escolas municipais que também dialoga com a cultura nordestina. Mas esse mandataco vermelho me alucina. Não foi, tá vendo? Que no quintal, se o peixe dele, que é ligerina. Não precisamos, vamos arriscar. Basta pegar o mandataco vermelho e que vermelho que está. Ah, que seu belo, plano joiado. Amiga, quem vai ficar mais rápido do que a advogada? Eu e meus funcionários já voltamos a ver esse ato bem. Para que o trabalho cheia bem para quem? Como é que é estar sentado aqui assistindo aí o teu pensamento sendo representado ali no teatro? A galera tem sido muito bacana, né? Esse é o terceiro texto, não é, que meio que vira teatro. Eu tenho algumas adaptações, mas de texto que já eram de teatro. Então, é o terceiro e o primeiro que não é com o meu grupo, né, que não é com o Evoé. Então, é muito bacana ver o quanto isso ganha dimensão e a leitura deles, não é, como o grupo enxerga o texto. E eu tenho tido um período muito bom disso, né? O Rapunzefa, que é um texto anterior e que virou livro pela editora Carochinha, quando ele entrou no PNLD, no Plano Nacional do Livro Didático, ele foi para várias escolas. E até hoje eu recebo vídeos de escolas com montagens desde as mais simples às mais complexas, não é? Essa semana, inclusive, tem um grupo da Bahia, numa cidade chamada Morro do Chapéu, né, de um povoado específico dessa cidade, que está montando para o desfile cívico da cidade, né? Então, além de virar peça de teatro, está virando outras experiências, então tem sido bem bacana. Isso é muito legal. E é muito legal dar parte aí da Secretaria de Educação e promover, né, esse tipo de entretenimento para as crianças. Eles estão aprendendo, mas também estão se divertindo. Exatamente, né, e com toda uma preocupação de dialogar com aquilo que eles trabalham em sala de aula. Então, desde as apresentações deles mesmo aqui no palco, né, a primeira apresentação foi sobre meio ambiente, depois o Alto da Compadecida, e agora tendo esse contato, não é, com quem participa de oficinas fora e que tem um trabalho já reconhecido, né, a gente pode falar que é um trabalho profissional, porque já ganhou prêmios, e com circulação. Eles têm se apresentado essa semana em várias cidades e com uma repercussão muito boa. E é importante isso também, né? Eles próprios se apresentando, mas eles podendo assistir, como você mesmo disse, um grupo profissional. Porque isso desperta também o interesse, olha, pode dar certo, né? Exatamente. E foi muito legal de manhã ver a questão dos bastidores depois, né? Como eles se assistiram, a conversa deles no camarim depois, trocando contato. Então, acho que isso enriquece demais. Legal. Parabéns aí pelo seu trabalho, Luciano. Obrigado, Valéria. E fico com o convite para as pessoas, né, que quiserem conhecer um pouco mais do trabalho, né, é só entrar no Instagram, né, Cia Representando a Arte, que vão conhecer esse trabalho bacana feito aí por essa companhia, né, que tem várias atividades, várias peças e também o projeto Oficinantes. Obrigado, Tchau. Obrigado, Tchau. Tchau, tchau.